Eu que pensava ser forte Que ia com Cristo até a morte Eu que era um pescador Dono de mim eu era o meu Senhor Mas um dia mudou Toda aquela minha rotina De pescador de peixes Eu fui chamado pra homens pescar E foi o tempo passando E aquele dia triste chegou Vi meu mestre sofrendo Eu não fiz nada e o galo cantou Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Tu sabes tudo Tu conheces o meu coração Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Eu te amo Senhor Me amas Tu sabes tudo Tu conheces o meu coração Eu te amo Há nos dias de hoje Pessoas que negam a realidade Dizem que amas Dizem que amam Jesus Mas o seguem de longe Negando a verdade Se esta pergunta te fere Olhe pra dentro do seu coração Olhe nos olhos de Cristo Recebe amigo o seu perdão Esta pergunta Esta pergunta será Eu te amo Tu me amas Tu sabes tudo Tu conheces o meu coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tu me amas Pastor Moisés Eu te amo Jesus Eu te amo Eu sou o pastor José Luiz Moisés Do Ministério Voz da Verdade Estou aqui com o meu irmão Pastor Carlos Moisés Para apresentarmos para vocês A história de nosso pai Pai Conte pra nós um pouquinho da sua vida Quando o senhor nasceu De onde o senhor veio Pelo meu nome Já se pode perceber Que sou descendente de árabe Fué de Moisés Meu pai era sírio-libanês E começou a vida aqui no Brasil Como um simples camelô Vendendo tecidos de casa em casa Mamãe gerou 20 filhos Mas somente 12 sobreviveram Eu nasci na cidade de Cajuru Interior do estado de São Paulo No dia 4 de setembro de 1924 No meu nascimento Papai se encontrava em ótima situação financeira Oito anos depois Perdeu tudo o que possuía Deixando uma mãe inconformada Ao ver que os antigos amigos Aos poucos desapareceram Tive então que sair pelas ruas Engraxando sapatos Vendendo linhas, botões E outras miudezas Para ajudar no orçamento da casa Eu não tinha dinheiro para comprar roupas Nem para trocar meu sapato Estava apenas com oito anos de idade E não me sentia amado Um dia Cheguei em casa Escondi o dinheiro que tinha ganho com as vendas Colocando-o dentro de um saco de farinha Fui até uma igreja próxima E pedi aos santos Que não deixasse mamãe achar meu dinheiro Mas que decepção Assim que entrei em casa Levei uma bela surra Voltei na igreja E olhei aquelas estátuas Revoltado e disse É Dessa vez Vocês não me ajudaram Naquela época Eu nem imaginava Que existia alguém que me amava Estava sempre ao meu lado E se preocupava comigo E um dia Transformaria meus traumas Em sentimentos de perdão E minhas necessidades afetivas Seriam Finalmente preenchidas Pai Houve algum fato na tua infância Que te marcou muito? Houve sim Toda época de Natal Uma melancolia se apoderava de mim Eu ficava emocionado Quando vi as famílias vizinhas se reunirem Fazendo belas festas Com muita comida E lindos presentes Logicamente Em minha casa Não existia mais isto Apesar das dificuldades Eu acreditava em Papai Noel Meus amiguinhos Diziam que se a gente Colocasse o sapato Em cima do fogão Papai Noel Descia pela chaminé E colocava ao lado dele O presente desejado Esperei todos dormirem em casa E coloquei meu sapatinho no fogão Quase não dormi de tanta ansiedade No outro dia Levantei bem cedinho E corri para a cozinha Olhei em direção ao meu sapatinho E para a minha frustração Vi que ele estava caído Jogado ao chão Vazio E sem presente algum Comecei a chorar Saí correndo pelas ruas Sentindo-me só Sentindo que ninguém Se importava comigo Nem mesmo Papai Noel Sabe, Carlos Aquela música que você fez Chamada Solidão Diz mais ou menos O que eu sentia naquele momento Cante um pedacinho dela para mim Pois não Pois não Na solidão O coração se rasga E o vento forte Corta a minha alma Mais ou menos assim Mas a resposta é essa aqui Para a solidão Tenho a resposta Não há quem possa Não há quem possa resistir Deve ter sido difícil Deve ter sido difícil E a sua adolescência Foi melhor ou foi pior? Minha adolescência Foi muito conturbada Desde os 13 anos de idade Eu já me encontrava Viciado em jogos Como Snooker Pif-paf Sete e meio E buraco Apostando quantias imensas Trazendo preocupações Para a minha família E pelas dívidas Que contraía Por causa das minhas Irresponsabilidades Mamãe teve até Que me expulsar de casa Saí pelas ruas Estavam escuras E desertas E eu cansado Resolvi deitar No banco de uma praça Não conseguia dormir Por sentir muita fome E frio E apesar de tudo isso Tinha saudade Do meu lar E eu queria mudar De vida Queria que mamãe Tivesse orgulho De mim Queria me sentir amado Acordava E via os padeiros Colocando leite Pão Em frente Das casas Famento Tinha vontade De pegar Tudo aquilo Mas não conseguia Não achava justo Fazer isto Vários dias Perambulei Pelas ruas Contentando-me Com um prato De comida Que um conhecido Me oferecia Quando minha família Soube da minha Situação Trouxe-me de volta Para casa Foi na minha Adolescência Que tive a minha Primeira experiência Com Deus Entrei numa igreja evangélica E o pastor Era de aparência Simples Não tinha Formação teológica Mas conforme Ele contava As histórias Da bíblia Meu coração Saltava De tanta felicidade Eu não compreendia Porque as palavras Daquele livro Mexiam com os meus sentimentos Conforme o tempo passou Voltei à mesma vida De outrora Esqueci-me de tudo Que havia sentido Naquela humilde igreja Somente anos mais tarde No futuro Iria compreender O que tinha Experimentado Pai Sabe que uma coisa Que eu sempre admirei No senhor Foi o seu tino comercial Então eu queria fazer Uma pergunta aqui Como que o senhor Entrou no comércio? Foi quando o papai Mudou-se para a cidade Presidente Prudente Interior do estado De São Paulo Lá abriu uma pequena Loja de tecidos Com nome sugestivo Chamava-se O preço fixo Aos poucos A loja ficou conhecida E o sucesso Foi tanto Que precisaram Ser abertas Mais 33 lojas Filiais Nos estados de São Paulo E Paraná Eu fui indicado Para ser o propagandista Das lojas Desde a idade De 16 anos E atraía E atraía muita freguesia Pelo meu jeito Comunicativo E desinibido Contratava bandas Palhaços Malabaristas E padres Para inaugurar Para inaugurar as lojas Eu era boêmio Jogador Viciado Mulherengo Mas mesmo Mas mesmo com toda Minha fraqueza Sentia um certo Respeito a Deus Querendo a sua Benção Aquela vida Não me trazia paz Chegava a sentir raiva De mim mesmo Mas depois cedia As minhas fraquezas Eu não tinha paz Não me sentia amado E aquele vazio Dentro de mim Que me perseguia Desde a infância Continuava comigo Carlos Sabe do que eu estou Me lembrando Daquela tua música Que tem servido de benção Para muitas pessoas Que estão na mesma situação A Hora do Salvador Quando a vida Se torna difícil Quando você Não se sente alguém Quando o desprezo Invade a tua alma Quando das marcas Só restam feridas Quando o amor Não é alcançado Quando o mundo Te deixa de lado E o coração Explode na dor É hora de ter O Salvador Pai O Senhor teve Três experiências Marcantes com Deus A primeira Nós já sabemos Foi na sua adolescência Dentro de uma igreja evangélica E a segunda Como foi? Foi quando Um certo dia Resolvi ir ao cinema Assistir um filme Que estava Em cartaz Chamado A queda da Bastilha Logicamente Ele era legendado Pois era estrangeiro E eu tinha que Obrigatoriamente ler Para entender Todos os diálogos O filme O filme girava Em torno Da revolução francesa Mostrando Como o povo Tomou a Bastilha Que era uma fortaleza De presos políticos Pessoas consideradas De sangue azul Foram Condenadas A morte Tanto jovens Velhos Crianças E mulheres No filme Apareceu Uma moça Com apenas Quinze anos De idade Sendo colocada Numa carrocinha Que a levaria Até o local Do seu martírio Quando ela passava O povo xingava Gritava E a jovem Foi sentindo Aumentar O seu medo E pavor E um rapaz Que se encontrava Na mesma situação Dela Vendo o seu medo Disse a jovem Não temas Lembre-se Das palavras De Jesus Que disse Eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja Morto Viverá E o que vive E crê em mim Nunca morrerá Conforme eu lia Aquela frase As letras Começaram a brilhar Como fogo Saindo da tela Pairando no ar E aquelas palavras Vinham em minha direção Imaginando que fossem Efeitos Produzidos pelos americanos Comentei com várias pessoas Sobre a cena maravilhosa Que estava contemplando Mas as pessoas estranharam O que eu dizia Porque ninguém que estava ali Havia presenciado O que eu estava falando Voltei para casa Pensativo Aquelas palavras Não saiam Dos meus pensamentos Ecoavam Em minha mente Repetindo Várias vezes Eu sou a ressurreição E a vida Eu sou a ressurreição E a vida Não entendia Por que somente eu Presenciara Aquela maravilha Deus havia falado Comigo pela segunda vez Mas eu não havia percebido Anos mais tarde Eu entenderia Tudo aquilo Quando novamente Dentro de um cinema Eu iria Passar Pela maior experiência De toda a minha vida Pai Como foi que o senhor Conheceu a mamãe? Aos 22 anos Fui trabalhar Numa das nossas lojas Na cidade de Ourinhos Interior do estado De São Paulo Eu era um perfeito Dom Han Gostava de trajar-me Elegantemente De dizer galanteios Chamar atenção Para o meu porte Esbelto E para os meus Olhos verdes Que eu considerava Irresistíveis Numa certa tarde Um dos meus irmãos Estava sozinho Na loja Quando apareceu Uma jovem De apenas 17 anos de idade Como ele estava Precisando muito Trabalhar Ele ofereceu-lhe a vaga De caixa Da loja Mas antes Fez-lhe uma severa Recomendação Você pode Trabalhar aqui Mas tome muito Cuidado com meu irmão O Fuede A jovem ficou assustada Mas no outro dia Apareceu para trabalhar Ela era demais De formosa Seu rosto Era perfeito Os cabelos Eram longos Negros E ondulados Quando a vi Não resisti Tamanha beleza Tratei rapidamente De me aproximar Dela E fiz com que Ela me notasse Assim que me viu Ficou encapulada E curioso Perguntei Qual é o seu nome? E ela disse Isa Isa Que nome gracioso Simples e formoso Como você Respondi Ela vinha de uma família Humilde Que me encantou Passei a frequentar A casa de Isa Em três meses De namoro Pedi a permissão A seus pais Para casar-me com ela Era o próprio Deus Quem nos impulsionava A esta união Pois ele tinha um propósito Elevado em nossas vidas Que repercutiria Anos mais tarde Em bênçãos Inigualáveis Agora eu estava casado Com uma linda mulher Realizado financeiramente Mas a angústia Aquele vazio Continuavam Na minha vida E eu amava A minha esposa Mas a traia Quase todos os dias E eu não encontrava paz Nada me satisfazia Às vezes passava dias Fora de casa Voltava chorando Pedindo perdão a Isa Pelo meu procedimento Trazendo-lhe presentes E afirmando Que iria mudar de vida Mas no outro dia Voltava a praticar Os velhos costumes Que estavam prejudicando O nosso casamento Mudamos para a cidade De Marília Onde nasceu Nosso filho primogênito Chamado Carlos Carlos foi quem mais Presenciou as brigas E desavenças Do nosso lar Pois ainda pequeno Isa o carregava No colo Procurando-me Nos bares Clubes E jogatinas Quando me encontrava Gritava e chorava Ela não entendia Por que eu fazia Tudo aquilo com ela Além de fazê-la sofrer Gastava quantias enormes Nas jogatinas Chegando a perder Numa noite O valor de uma casa O vício me dominava E além disso Comecei a descuidar Da minha saúde Fumava vários maços De cigarros por dia E meu coração Dilatado Começou a preocupar Os médicos Pai Quando uma pessoa Prega o evangelho A alguém E esse aceita Torna-se então Um discípulo de Jesus Mas quando alguém É chamado diretamente Por ele É considerado Um verdadeiro apóstolo O senhor Pai Foi chamado Diretamente por Deus Todos agora Devem estar Ansiosos E curiosos Para saber Como foi isto Isa Isa continuou Sofrendo com a vida Que eu levava Então numa tarde Não aguentando mais A situação Em que vivíamos Correu em direção A rua E com lágrimas Caindo no seu rosto Olhou para os céus E clamou Senhor meu Deus Eu não aguento mais Essa situação Deu um jeito Na vida De meu marido Deus ouviu Rapidamente Seu clamor Fazendo com que Meu irmão Nos convidasse Para morar Em São Paulo Onde eu teria Uma experiência Um encontro Milagroso Com Deus Sabe Carlos Hoje eu sei Que Deus tem O controle De todas as coisas Pois num determinado dia Fui ao Cine Lebron Em São Paulo Tratei de me acomodar Na poltrona Mal sabendo Que aquela seria A noite Decisiva Da minha vida E eu não escaparia Mais ao chamado De Deus O filme Intitulava-se Covades Que em latim Quer dizer Para onde vais Conforme o assistia Fui ficando Estarecido Com as cenas Bárbaras Que mostravam O terrível Sofrimento Dos primeiros Cristãos Quando foram Perseguidos Pelo imperador Romano Chamado Nero Nero praticava Atrocidades Contra quem Professasse O nome De Jesus No meio Do filme Aparece O apóstolo Pedro Pregando em Roma Contando Como o Senhor O Senhor Jesus O havia Chamado Ele dizia Eu estava pescando No mar Juntamente com Meu irmão André Quando de repente Ao lançarmos A rede Surgiu um homem Caminhando Com passos Firmes Em nossa direção Junto ao mar Da Galileia Este homem Era Jesus Ele olhou Para nós E disse Vinde a mim E vos farei Pescadores De almas Pedro Narrava Sua história E eu assistia Aquele filme Sem perder Nenhum detalhe De repente Algo estranho Começou a acontecer As cenas do filme Começaram a criar vida E eu não enxergava Mais ninguém Na tela A não ser O Senhor Jesus Eu não via Mais o artista Mas o próprio Senhor Jesus Cristo Começou a participar Daquele filme Seus pés Me impressionavam Seu rosto Começou a virar Em minha direção E olhando Para mim Ele disse Moisés Vinde a mim Vou fazer De você Um pescador De alma Naquele dia A presença De Deus Era tão real E notória Que as mãos Do Senhor Jesus Cristo Saíram da tela Chamando-me Para ser Um pescador De alma Eu vi Jesus No mesmo Instante O vazio Que há tantos anos Me perseguia Desapareceu Um amor imenso Invadiu meu coração Eu não me sentia mais só Finalmente Eu me senti amado Voltei para casa Transformado Completamente Minha esposa Ao me ver Reparou que o meu rosto Estava com um novo aspecto E meu sembrante Estava mudado Entrei no nosso quarto Sentei na cama E por horas Fiquei como cego E não conseguindo enxergar Sem força Para abrir os olhos E chorando Pedi ali perdão Arrependido Dos meus antigos pecados Comecei a ler a Bíblia Frequentar igrejas evangélicas Participar de estudos bíblicos E sair sozinho pelas ruas Testemunhando do poder de Deus E da minha conversão Tive que enfrentar Seis longos anos Para que minha esposa Tivesse uma experiência Com Deus E aceitasse aquilo Que eu acreditava Foi quando Dentro de uma igreja evangélica Ela com a sua voz angelical Começou a cantar O hino que dizia No jardim Jesus Cristo me espera É lugar de delícias E paz Conforme ela cantava Começou a sentir Que seus pés Estavam bem acima do chão E num choro arrependido Veio ao meu encontro Abraçando-me E tornando-se então A minha fiel companheira Na obra do Senhor Elizabeth Você pode cantar Um pedacinho da música Que ela se converteu? Posso No jardim Jesus Cristo Me espera É lugar De delícias E paz E paz A certeza De sua presença Dá-me vida E amor E amor Eterno Pai Qual a mensagem Que o Senhor gostaria De deixar Para encerrar este testemunho? Hoje sinto-me Privilegiado Por ter sido escolhido Diretamente por Deus Para ser um ganhador De almas Por ver minha esposa Filhos Noras Genros E netos Louvando Ao único Senhor Eu estou gravando Esse CD hoje No dia 28 de outubro De 1995 Estou com 71 anos de idade 42 anos de ministério Não sei quantos anos Ainda me restam Para partir ao encontro Do Senhor Mas posso me comparar A Caleb Companheiro de Moisés Que aos 80 anos de idade Sentia Como se estivesse Com 40 anos Em todos esses anos Tenho pregado o Evangelho De todas as formas Que pude Através de rádios Televisões Jornais Revistas Praças públicas Igrejas Estádios E por todo este Brasil E até no exterior Milhares de almas Foram salvas Pelo Senhor Jesus Cristo Através da minha vida Deus cumpriu Seu propósito em mim Desde o dia Em que me chamou Quando eu tinha 29 anos de idade E hoje eu posso afirmar Que nunca decepcionei Ao Senhor E nunca pensei Em voltar atrás Apesar de ter sofrido Muitas lutas Obstáculos Dificuldades E dor Continuo firme Neste caminho Sentindo que Jesus Sempre está comigo Quero terminar Dizendo Para a glória Do Senhor Jesus Que Deus me deu Um dos maiores Ministérios No Brasil Ministério Voz da Verdade Que com suas músicas E pregações Tenha ajudado O crescimento Do reino de Deus Na terra Meu maior desejo É que este testemunho Toque fortemente Os corações Dos que ainda Não tiveram Um verdadeiro encontro Com este maravilhoso Jesus E que Ele transforme A sua vida Da mesma maneira Que transformou A minha Carlos Faz uma música Para mim Sobre o que? É que eu estive em Israel Referente a esta terra Então eu vou fazer aqui Num ritmo brasileiro Tá bom? Um baião Tá bom? Tá ótimo Então vamos nessa Eu vi Jerusalém Eu vi Com os meus próprios olhos Andei nas suas ruas Senti os anjos lá Eu fui a Galiléia Eu fui Entrei naquele mar Senti sua presença Por ali passar Fui a Cana da Galiléia Eu fui Onde a água virou vinho Senti nesse caminho A paz do Salvador Fui a cidade de Betânia Onde Lázaro morreu Lá se ouviu uma voz E ele reviveu Fui orar naquele monte Eu sou Oliveras é seu nome O óleo vai caindo E todo mal consome Fui ao monte Caveira E eu pude ver a cruz O maior amor do mundo É o de Cristo Jesus Impossível não crer Nesse grande Salvador Que nos livra do mal Que nos livra da dor Mas agora vou parar E pensar só um pouquinho Fui ao túmulo de Arimatéia Mas fui bem devagarinho Eu abri aquela porta Não havia ninguém lá Pois Jesus está de pé Para sempre vivo está Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre vivo está Para sempre vivo está Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus vive Para sempre vivo está Jovem Pan Jovem Pan